Em um dia, a abelha pode cobrir uma área de 10 quilômetros e visitar até 2 mil flores. É uma tarefa monumental, ainda mais difícil porque nem todas as flores contêm néctar. Então, como as abelhas encontram néctar? Uma colmeia em um sítio. Lá dentro, há 60 mil abelhas. A rainha é cuidada pelos machos, cujo único propósito é acasalar com sua majestade. São as fêmeas que fazem todo o trabalho e trazem a comida. Elas são experientes casadoras de néctar. Um grupo de escoteiras prepara-se para uma nova ronda pelo grande mundo florido. Sua missão, caso decidam aceitá-la, é encontrar uma fonte de néctar suculento e formar a descoberta. Ao encontrar o néctar, as abelhas contam com incríveis supercentivos. Duas minúsculas antenas podem rastrear o aroma das flores a um quilômetro e meio de distância. Elas têm incríveis 170 receptores de odores, 100 vezes mais poderosos que o olfato humano. E isso ajuda a abelha a seguir o mais leve cheiro de néctar até a ronde. Para diferenciar uma flor com néctar de 1 a 100, as abelhas contam com outra superferramenta. Os olhos. As abelhas têm 5 olhos que lhes dão uma visão de 300 graus. Elas também enxergam diferentes tipos de luz, incluindo a ultravioleta que nós não conseguimos ver. Esta é uma flor como a vemos. E assim é como a abelha a vê. A luz UV revela um padrão oculto dentro da flor que indica onde o néctar pode ser encontrado. É como as luzes de uma pista de pôr-se guiando a abelha ao aterrissar. E ela pousa bem no néctar. Mas há um método ainda mais incrível que as abelhas usam para encontrar o néctar. Elas podem sentir uma força invisível encontrada em todas as coisas vivas. A eletricidade. Especialista em abelhas, o professor Daniel Roberts demonstra com um aparelho esse incrível poder da abelha. Esta flor tem um pequeno campo elétrico ao redor dela. Nós não podemos ver nem sentir. Este eletrodo aqui vai detectar o campo e este dispositivo vai convertê-lo em som. Que incrível! Este som é produzido pela carga elétrica natural da flor. É isso mesmo. Você está ouvindo a energia das flores. As abelhas sentem esta carga elétrica e são atraídas para a flor. Quando uma abelha se aproxima, o som da máquina do professor Roberts muda. Parece um pouco como quando esfregamos um balão na cabeça. O balão pode ser grudado na parede e o nosso cabelo costuma levantar assim. Mas isso não é tudo. Ao bater as asas minúsculas a 230 batidas por segundo, as abelhas criam tanto atrito que geram uma carga elétrica. Assim, quando uma abelha tira o néctar da flor, as cargas interagem e, surpreendentemente, a carga elétrica da abelha anula a da flor. Então, a próxima abelha que se aproximar sentirá essa mudança e saberá que não há néctar ali. É como se uma placa de neon dissesse, sem néctar aqui, volte mais tarde. Depois que acham a fonte do néctar doce e suculento, as abelhas voltam para casa e avisam as outras onde encontrá-lo. O problema é que elas não falam muito. Em vez disso, elas preferem se expressar através da dança. Isso não é pango. Por incrível que pareça, essa dança do requebrado fornece direções precisas. É um código secreto que revela a localização exata do néctar. E os cientistas descobriram uma forma de decifrá-lo. É sempre o número oito. E a largura do balanço indica a distância que o néctar está da colmeia. Quanto mais largo, mais longe. O ângulo da dança revela a direção. E é incrivelmente preciso. É como voltar ao escritório e dizer aos seus colegas, Ei, estão distribuindo pizza grátis na rua tal.